Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais uma live dos metalúrgicos, hoje quinta-feira, 16 horas, nós fazemos, apresentamos a live toda quarta ou toda quinta, mas sobretudo as quintas-feiras, às 16, às vezes 17 horas, dependendo das agendas, para tratar basicamente, não exclusivamente, de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar de um tema que é de interesse dos trabalhadores, é de interesse dos patrões, é do interesse da previdência social e é do interesse da sociedade brasileira, que são os acidentes de trabalho, as doenças no trabalho, os acidentes com sequelas, os acidentes fatais que têm acontecido. Uma bandeira antiga do sindicalismo brasileiro, uma bandeira persistente, o combate aos acidentes e a luta pela melhoria das condições individuais, ou seja, IPIs adequadas, máquinas seguras, mas também do ambiente coletivo dos trabalhadores. E o sindicato de Osasco e região, com quem eu vou falar hoje com o presidente, é talvez a entidade da área industrial que tenha a melhor experiência e a melhor prática de combate aos acidentes. Eu conheço o Carlos Rapaiz, Clemente, que se destacou nessa luta desde novembro de 1985. Então, não começou ontem, não. Mas hoje eu não falo com o Clemente, hoje eu falo com o presidente de Cato, que é o Gilberto Almazan, o Ratinho. Vamos falar de acidentes que, desgraçadamente, aconteceram recentemente em Tapecerica e em Taboão da Serra. Tudo bem com você, Ratinho? Tudo bem, é um prazer estar com vocês. Um abraço, Franzinho. Mando um abraço também para o companheiro Josinaldo e o Cabeça. Estamos bem, estamos indo. Perfeito. Os diretores nossos hoje estão, digamos que, ocupados, digamos assim, num curso de oratória retórica e oratória, oratória retórica, pelo Clei, que é um professor reconhecido, que já deu curso para sindicato, tem mais de 30 anos de atividade. Então, eles estão mergulhados nesse curso. Eu acompanhei uma parte ontem, hoje não foi possível. Ratinho, no dia 20 de setembro, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Ou seja, houve um acidente na Simpal que matou um trabalhador. A Simpal é uma empresa grande e tradicional. E houve um acidente na Multitainer que matou nove trabalhadores. Então, nós já divulgamos aqui na Agência Sindical, mas eu queria que você descrevesse qual foi o acidente na Simpal, se foi uma máquina que matou um trabalhador, e qual foi o acidente na Multitainer? O que aconteceu para matar nove pessoas? Bom, Franzinho, assim, para começar, a nossa história não começa em 85, na verdade. A gente começa aqui uma história aqui em Osasco, em 78. Então, a gente tinha aqui uma realidade de que as pessoas adoeciam e não eram reconhecidas pela Previdência Social. Então, para você ter ideia, a gente tinha duas fundições importantes aqui, metalúrgicas, que é a Ford e a Cobrasco, e simplesmente não se reconheciam. A gente chegou a, em vários anos seguidos, a não ter nenhum reconhecimento de doença provocadas pelo trabalho, pela Previdência Social. E aí, em 79, começa a primeira Sensate, que aí era a Semana de Saúde do Trabalhador, organizado por vários sindicatos aqui da Grande São Paulo e algumas federações e metalúrgicas. E aí que a gente começa, e o Clemente começa a trabalhar essas questões. Em 80, é fundado o Diesate, onde a gente faz parte da direção do Diesate até hoje. Recentemente, vocês tiveram aí na presidência, o companheiro Nildo Queiroz, aí, o Nildo, presidente também aí do Dies, e a gente tem participado até hoje disso. Então, a gente percorreu esse período todo aí, analisando. Recentemente, a gente fez um livro, Rosca Sem Fim, que mostra essa realidade desde 78 até agora. A gente encerrou aí com a questão da Covid. Aí, respondendo agora a tua questão, nessa empresa Multitainer, que fica em Tapicerica da Serra, é uma das cidades aqui, que faz parte da nossa base. Empresa grande, média, como é que é? Ela tem várias unidades. A matriz dela fica no Rio de Janeiro. E ela fornece para grandes empresas. Então, ela ajudou, forneceu equipamentos lá para o Rock in Rio, fornece equipamentos para Petrobras, para grandes obras. Então, eles têm containers e eles adaptam esses containers para essas obras, ou para esses eventos. Então, eles produzem containers com as adaptações necessárias para cada evento, ou para obras, para essas situações todas. Então, é uma empresa relativamente grande. Fornece para o Brasil inteiro e para grandes empresas. No dia 20, a gente ficou sabendo que havia desabado. A gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. E as primeiras informações, olha, caiu lá uma laje e aí matou algumas pessoas. Então, os diretores ali da região foram lá para o local e a gente começou a entender o que estava se acontecendo. Não só de estar lá na porta, mas também pela grande mídia e pelas redes sociais, a gente foi começar a entender. Mas ali o que aconteceu? Ali, Itapcirica é uma área de preservação ambiental. Então, eles não podem construir de qualquer maneira, tem que preservar o ambiente. é só uma parte do terreno que você pode utilizar, fazer obras, e tem que ter um certo regramento lá para poder construir. Pelo que a gente está entendendo, a gente ainda precisa receber mais informações, mas o que a gente está entendendo é que eles fizeram obras irregulares, não só irregular do ponto de vista de engenharia, mas do ponto de vista ambiental. Então, não poderia ser construído, mas construíram. E agora parece que também do ponto de vista de engenharia. Eles fizeram uma obra que não suportava o peso que eles colocaram ali. Bom, fizeram aquela obra, dois candidatos, um é deputado estadual, outro é federal, contataram a empresa, ou foram convidados pela empresa, a gente não sabe exatamente essa relação, e foram fazer uma palestra lá dentro e juntaram aí perto de 70 pessoas num auditório que é esse mezanino. Acabada a reunião, parece que foi todo mundo para o mesmo lado da laje, do mezanino, e ela veio a se quebrar no meio. Olha. Fez mais ou menos isso, né? Sim, sim. E as pessoas caíram, e aí as coisas e pessoas caíram por cima, tudo. E parte da parede que segurava também esse mezanino, também caiu. Tá. E aí veio a matar nove pessoas. Tá. De imediato, já no dia seguinte, a gente contatou as instituições, tanto o Ministério Público quanto o Ministério do Trabalho. A gente sabe que o Ministério Público esteve lá no dia seguinte, no próprio dia 21, e depois retornou lá com o sindicato. Certo. Uma semana depois. O Ministério do Trabalho nos informou que esteve lá no dia 23, três dias depois. Mas até agora, hoje já é dia seis, até hoje a gente não tem informações nem do Ministério Público, nem do Ministério do Trabalho e nem da empresa. Vigilância Sanitária também esteve lá. E eles ficaram de fornecer as cartas para a Vigilância Sanitária e a Vigilância Sanitária de Itapsirica, informar o Centro de Referência de Saúde Trabalhador Regional que tem a sede aqui em Osasco. E até agora também não recebemos nenhuma informação. O Ratinho, o CATE, para quem não sabe, e as pessoas não são obrigadas a conhecer siglas, é comunicação de acidente de trabalho. Se você contrair uma doença que tenha vínculo com o seu meio de trabalho, se você fica em um lugar muito quente, muito frio, aí se adoece por causa disso. Ou só faz acidente, corta um dedo, escorrega uma mancha de óleo, borracha no chão, faz acate, que é a comunicação de acidente de trabalho. É como se fosse o boletim de ocorrência se você bater um carro numa esquina ali, num cruzamento e tal. Tem que ter o termo circunstanciado ali, o relato verídico do que se passou. E as partes precisam de ter cópia. O sindicato é parte, porque ele representa o trabalhador, ainda mais o sócio. O sindicato recebeu cópia da CATE ou está ainda na enrolação? Não, a gente não recebeu, o Ministério do Trabalho não recebeu, o Ministério Público não recebeu, a Higiene Sanitária não recebeu. Mas a empresa fez ou não fez a CATE, afinal? Diz que fez, mas não enviou cópia para ninguém. Entendi. Entendeu? Porque tinha os prazos aí para fornecer, o Ministério do Trabalho pediu uma série de documentos para a empresa que encerra os prazos amanhã. Entendi. Para enviar o Ministério do Trabalho. Amanhã, sexta-feira. Amanhã, sexta-feira. Ah. Então foram lá no dia 23 e deram prazo agora até o dia 7. Entendi. Para enviar aí a documentação. que não é só a CATE, não é só a Comunicação do Acidente de Trabalho. Tem outros documentos aí que estão sendo exigidos por eles. Mas o prazo é até amanhã. O Ministério Público também pediu uma série de documentos e a Higiene Sanitária também. Até para analisar toda essa documentação. A gente sabe que a Prefeitura também já tinha, interditou o local, né? Sim, sim. Porque não tem licença de funcionamento ali, não tem o AVCBR, né, que chama? A licença lá do Corpo de Bombeiro, tudo, não tem o licenciamento para estar funcionando. Então está interditado todo o local. Ok. Ratinho, agora, na Simpau, houve um acidente que vitimou um trabalhador, né, de 63 anos. Mas nesta empresa, a Simpau, que também é grande, havia tido uma morte em fevereiro, se não me engano, né? Isso. Essa morte recente agora, as causas que foram? Alguma máquina que pegou fogo, explodiu, caiu alguma parte da máquina, o que foi? Esse ano aqui, essa é a segunda morte, que nem você disse, aí na Simpau. Então, em fevereiro, agora, outro em setembro. Em fevereiro, foi no setor de fundição, e a máquina ali parou, e o rapaz entrou lá dentro para arrumar. Certo. Ele era um operador de máquina, mas também foi fazer ali a manutenção. Entrou lá para regular, e ele, na verdade, morreu sufocado. A gente ainda não tem todos os detalhes, o laudo ainda não ficou completamente pronto, mas ele estava em um ambiente enclausurado, pequeno e abafado, e ali teve uma poeira muito grande, e ele acabou morrendo sufocado. tentaram ainda reanimar ele, levaram para o hospital, mas não resistiu, acabou morrendo. Perfeito. Ok. Era um trabalho de manutenção. Esse acidente agora, na verdade, foram quatro pessoas que se acidentaram, uma, infelizmente, fatal, uma outra precisou fazer cirurgia, quebrou a cravícula, teve fratura na costela, e os outros dois que estavam na mesma plataforma sofreram escoriações mais leves. Mas foram quatro pessoas que se acidentaram. Eles ergueram uma parte do maquinário para fazer a manutenção, um equipamento pesado, quase de uma tonelada, e isso foi erguido com cabo de aço, ponte rolante, e eles têm um tipo de um anel onde você, um gancho, que se prende na máquina e no cabo de aço. Esse, a princípio, claro que ainda falta acabar a investigação, que o Ministério do Trabalho está fazendo, mas, a princípio, o que deu a entender é que esse anel, ele deveria ser comprado porque ele tem normas da BNT. ele tem que ter uma resistência de torção, de peso. Entendi. Então, ele tem que ser adequado para aquele tipo de trabalho. Entendi. Parece que eles fizeram esse equipamento lá na fábrica. Tá. Sem nenhuma regra da BNT, sem nada. Quer dizer, a gente não sabe com que tipo de aço que foi feito, a gente não sabe se conseguia suportar aquele peso. Não conseguia porque ele quebrou. Entendi. Então, esse equipamento quebrou e essa peça de mais de uma tonelada caiu e aí, na pancada, mata um, fere um segundo de forma grave, porque houve fraturas, e os outros dois com escoriações mais leves. Perfeito. O Ratinho citou duas ou três vezes uma sigla, a BNT, a Ação Brasileira de Novas Técnicas. Vou fazer essa tesoura aqui. Espero que eu não seja chinesa aqui, tá? Tem que seguir um regramento estabelecido na BNT, porque quem quer que eu não queira é um instrumento perigoso, ele é cortante, perfurante, etc. Então, provavelmente, alguém que tem experiência em manuseio lá de reclamento, improvisou uma peça, até que tinha resistência, mas, como você disse, tem que ver se aguenta a torção, porque, às vezes, o peso não é só o peso nesse sentido, às vezes, dá uma torcida para um lado, dá uma torcida para o outro, aí o produto não aguenta, quebra e provoca essa tragédia que nós estamos nos referindo. Agora, Ratinho, um fato que chama a atenção, eu não quero aqui acusar, porque não é o meu papel, mas eu acho que o Estado, no que diz respeito ao Ministério Público, do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, a própria Vigilância Sanitária, nesses três aspectos, o Estado tem se conduzido de forma muito lenta. Quando caiu a laje, lá naquele dia, os bombeiros foram imediatamente lá, eu não sei quantas ambulâncias do SAMU, portanto, esse mesmo Estado, naquilo que diz respeito a deslocamento de ambulância, foi ágil. No que diz respeito a socorro, resgate, que os bombeiros fazem, mostrou a agilidade, que é costumeiro do bombeiro, que são extremamente competentes. Agora, naquilo que é a fiscalização, por ferir, supostamente, o interesse do capital, ou por confrontar e desafiar e questionar o interesse do capital, aí, a fiscalização se atrasa. Porque, dia 20, com nove mortes, era para você, já está com todos os relatórios completos, com laudos e o sindicato participando. Aliás, te pergunto mais, o sindicato foi chamado a comparecer para exercer seu papel ou o sindicato foi relegado para... Não, o sindicato aqui não entra. A gente foi informado de uma segunda visita pelo Ministério Público do Trabalho. Pela Vigilância Sanitária, nós não fomos avisados e nem pelo Ministério do Trabalho. Então, nem o Ministério do Trabalho e Previdência Social e nem pelo Sistema Único de Saúde, que é a Vigilância Sanitária, nos informaram. O Ministério Público nos informou uma segunda visita, que a gente nem sabia que tinha acontecido uma primeira. Mas aí, a gente foi numa segunda visita, acompanhamos e não tinha ninguém da direção da empresa quem atendeu o Ministério Público foi o porteiro que é terceirizado. foi esse o atendimento que houve. O Ministério Público conseguiu conversar por telefone com o departamento jurídico da empresa e aí passou algumas informações por telefone. Então, está nesse pé. a gente pediu algumas informações ao Ministério do Trabalho, uma das informações, porque a gente chegou a ver numa reportagem de um site de um trabalhador dizendo que eu trabalhava há um mês e estou sem registro. Então, o que a gente gostaria das informações? saber quem estava registrado na empresa, quem eram os funcionários da empresa e depois a gente saber quem sofreu atendimento médico nos hospitais ali ao redor. Para a gente cruzar essas duas coisas para ter a confirmação se tinha ou não funcionários sem registro lá na empresa. Perfeito, perfeito. Eu, não querendo adivinhar, já adivinhando, o atraso e a enrolação da empresa desse atraso é a própria denúncia de que tem coisa irregular além do acidente. Isso, isso mesmo. Se você está com tudo regularizado, você põe a papelada em cima da mesa e fala, fiscal, dá uma olhada aqui, se tiver alguma coisa irregular, eu vou consertar, porque toda empresa quer queira, que não queira, tem alguma coisa irregular. Mas tudo bem, detectou regularidade, se conserta, para isso que existe a fiscalização e a inspeção, que não pode omitir informações e ficar nessa enrolação. Agora, Ratinho, Gilberto Almazan, presidente de Sindicato de Osasco e região dos Metalúrgicos. O sindicato, ele pode oferecer algum tipo de apoio jurídico, de assistência, claro que os que morreram, lamentavelmente, há pouco o que fazer, a não ser eventualmente pagar um seguro para a família, etc. Mas os familiares, dependentes, podem procurar uma orientação jurídica. O que, em termos jurídicos, pode ser feito, por exemplo, uma mulher que perdeu o marido ou um filho que perdeu o pai em um acidente, o que ele pode fazer? Aí cabe dano moral e dano material contra a empresa. Dano moral e dano material. Isso. Para os familiares, e para os acidentados de um modo geral, mesmo os que ficaram... Os dependentes legais, né? Isso. Os dependentes legais podem exigir dano material e dano moral. Perfeito. O que é dano material? A pessoa ia ter um salário, podia ter... A maioria das pessoas que morreram, a idade média era abaixo de 30 anos. Era 20 e poucos anos a idade média das pessoas. Quer dizer, tinha toda uma carreira profissional pela frente. Provavelmente, alguns estavam estudando, poderia ter um salário muito melhor aí quando chegasse numa maturidade profissional. E isso vão... Vai se perder. Porque faleceram. Então, esse é um dano material que vai deixar de trabalhar, de receber salário, apesar de receber uma pensão por morte, mas com salário de início de carreira e não computando o crescimento na carreira das pessoas. Então, isso é uma coisa. A segunda é o dano moral. Quer dizer, muitos deixaram filhos, né? Então, essas crianças vão crescer sem pai ou sem mãe, mesmo uma mãe que perdeu um filho. Então, esse dano moral não... É difícil mensurar quanto vale a vida de uma pessoa, né? Quanto custa aí você perder um pai, um irmão... Claro. Então, esse seria o dano moral, né? Teria direito a isso. O que o sindicato está propondo já de imediato? Entrar com uma ação cível pública, bloqueando todos os bens da empresa para que, numa eventual condenação dela, ela tenha condições de pagar, tenha recursos aí para pagar. As pessoas podem entrar com o processo aqui no sindicato ou ter advogados particulares, mas você já conseguiria bloquear os bens para que essa empresa tivesse condições financeiras de pagar aí as condenações. Então, esse é o primeiro passo. e o segundo, aí, individualmente, as pessoas procurarem. Claro que, para entrar com uma ação de dano moral ou dano material, precisa ter minimamente a culpa da empresa. Então, a gente precisa aprovar isso. E aí, é fundamental esses laudos, principalmente do Ministério do Trabalho, da Defesa Civil, dos Bombeiros, da Polícia Civil. Então, você tem, vai ter uma farta documentação aí para dizer se houve ou não culpa da empresa. Ah, entendi. Não precisa ser, não precisa ter dolo, basta ter culpa. A diferença entre culpa e dolo é morreu sem ter a intenção de matar, mas teve culpa, teve negligência da empresa e acabou as pessoas falecendo. então, se houve só a culpa e já cabe indenização para as pessoas. Outra coisa, Franzinha, que é importante, você falou da lentidão aí do Ministério do Trabalho. Hoje, aqui na região, a gente tem a necessidade de ter 54 auditores fiscais. Isso é pelo próprio Ministério do Trabalho que coloca essa condição. Se for respeitada a legislação, as convenções internacionais, então, para cada X trabalhadores, você precisa ter alguns auditores fiscais. Nessa conta, a gente precisaria ter 54. E quanto que tem hoje na prática? No melhor momento, nós tivemos 27. No melhor momento. metade. É. Hoje, nós temos quatro. Para 12 municípios e para todas as categorias. Então, você praticamente não tem nada. Esse acidente na Simpal, está vindo um auditor fiscal de Bauru, porque não tem aqui na Grande São Paulo, e aí estou incluindo Guarulhos, Osasco, ABC, São Paulo, capital, não tem auditor fiscal capacitado em fazer análise de acidentes em máquinas e equipamentos. Então, você tem aquela norma regulamentadora número 12, que fala em máquinas e equipamentos. Então, na Grande São Paulo, incluindo Osasco, Guarulhos, ABC, município de Osasco, ou município de São Paulo, não tem auditor fiscal capacitado. Teve que vir um de Bauru. Então, você vê a calamidade que nós estamos. Bom, a segunda coisa, que para mim é tão grave ou até mais, é de que quando tem um acidente, eles vão lá e analisam o acidente. Você analisando o acidente, você pode corrigir ali, mas vai pingar o outro acidente em outro local. Então, na Simpal, aconteceu um acidente lá na manutenção da fundição e agora na manutenção na forjaria. São setores diferentes, então, você pode consertar lá na fundição e agora morre na forjaria. E assim por diante vai continuar acontecendo. O que é importante a gente fiscalizar, o que é importante a gente discutir com a empresa é a organização do trabalho. Então, como é que está sendo organizado o trabalho? Tem excesso de hora extra? Tem pouco trabalhador fazendo manutenção? Você tem excesso de trabalho? Você tem fadiga? você pode ter um monte de condições ali que vão gerar o acidente. Sim. Não cumprem os procedimentos, que nem nesse caso, de vez comprar o equipamento adequado com as normas da BNT, fizeram lá dentro para economizar. Economizar quanto, Franzinho? Não economizaram 500 reais. Não economizaram 500 reais. Claro, claro. E aí morre uma pessoa. Quer dizer, não adianta você ficar fiscalizando acidente por acidente. Nós temos milhões de acidentes no Brasil. Não dá para você ficar fiscalizando acidente por acidente. O que a gente precisa é fiscalizar a empresa como um todo. Então, empresas que têm acidentes recorrentes, como é o caso da Simpal, nós tivemos acidentes recorrentes, temos que ir lá olhar e fiscalizar como se organiza o trabalho. É a organização do trabalho. A empresa que determina como é que ela organiza o trabalho. Mas eu te pergunto, o sindicato consegue entrar na empresa para verificar isso? Ou se o Ministério Público falou com o porteiro terceirizado e com o telefone com o camarada lá dentro, como é que o sindicato entra? A convenção coletiva possibilita? Tem norma da OIT que possibilita? Ou o sindicato entra com mandado de segurança e vai lá e entra no... O sindicato não tem poder de fiscalização. Eu posso entrar na justiça e aí quem vai determinar é o juiz. Não é o sindicato. Eu peço ao juiz que determine uma determinada condição e o juiz vai conceder ou não e aí é o juiz que vai determinar que a empresa seja obrigada ou não a fazer. Mas não é o sindicato. O sindicato não tem esse poder. E, teoricamente, o sindicato não tem pessoas técnicas. Um pode ter, outro não, mas a gente não tem no seu escopo aí, na direção do sindicato, pessoas técnicas para fazer isso. Então, você tem pessoas em órgãos públicos capacitados para fazer isso. então, você tem peritos no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, na Vigilância Sanitária, na própria Polícia, tem a Polícia Científica. Então, você tem um grupo de pessoas que poderiam ir lá, primeiro, analisar o acidente para determinar responsabilidades das pessoas e gerar um direito para o acidentado ou para a família das vítimas fatais. A segunda coisa é fazer a prevenção de acidentes para o restante dos trabalhadores. Se eu simplesmente analiso o acidente e corrijo aquela situação, eu posso garantir que ali não vai acontecer mais um outro acidente. Mas na máquina do lado pode acontecer. Perfeito. Deixa eu só fazer uma reflexão aqui. Uma informação. No primeiro dia de governo do Jair Messias Bolsonaro foi numa medida que ele adotou a pretexto de reformular o Estado brasileiro, ele acabou com o Ministério do Trabalho. Ministério da Revolução de 30, Ministério de 1943, 1932 ou 1933, se não me engano, que na época era Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho. Depois que virou Trabalho, Trabalho e Previdência, as determinações foram mudando. O fato é que o Brasil, para ter uma pasta do trabalho, precisou fazer uma revolução. O Getúlio precisou pegar em armas, felizmente, venceu, e aí, depois de muita luta interna, conseguiu criar o Ministério. O Ministério foi muito importante e teve homens como o presidente João Goulart, por exemplo, que depois vinha a ser presidente, a testa desse Ministério, Almino Afonso e tantos outros, Walter Varelli e outros do mesmo Quilarte. Muito bem. Então, ao acabar com o Ministério do Trabalho, o presidente Jair Bolsonaro, seu governo neoliberal, desmontaram os dispositivos de prevenção, fiscalização, etc, etc. É por isso que você vai em uma cidade que precisaria ter uma região, que precisaria ter 54, tem quatro, faltam 50. Então, quando acontece um acidente desses, é importante falar isso. O dono da empresa é responsável? É. Juridicamente, é. O encarregado que eventualmente fez uma gambiarra lá na máquina poderá ser culpabilizado? Poderá. Alguém que descumpriu uma norma que a CIPA indicou de colocação de placa, de sinalização, etc, etc, poderá sofrer uma punição administrativa? Poderá. Mas esse é um crime que tem muitos autores, inclusive o Estado, inclusive o presidente da República que desmonta o Ministério do Trabalho. Eu não estou aqui querendo fazer política em véspera de eleição, mas é evidente que tem a responsabilidade do presidente da República que desmontou o Ministério, né? E depois, para dar um cargo para o Centrão, inventou um Ministério de faz de conta e colocou o Nix Lorenzoni lá que nunca entrou numa fábrica, não sabe como é que uma máquina funciona, não sabe o que é o pior acordar às quatro da manhã, pegar o ônibus, tomar chuva no ponto de ônibus, chegar para trabalhar às cinco, seis da manhã e aí o chefe chama o camarada lá às cinco e meia e diz assim, ó, fulano, hoje tem hora extra e você vai ter que ficar, né? Então, coloca a gente muito despreparada, sem compromisso, até contra os trabalhadores, é preciso responsabilizar quem verdadeiramente tem responsabilidade por isso e é inacreditável que mesmo diante de nove cadáveres o sindicato da categoria não possa entrar nas dependências da empresa, ele não vai entrar lá para depredar, botar fogo, quebrar maquinário, ele vai lá para verificar e dar o seu parecer também que pode amanhã ajudar um fiscal do trabalho, um do Ministério Público do Trabalho, a vigilância sanitária num processo, um juiz, um diretor de testemunho num processo, você teve lá, tive fulano, quantas horas depois da assistência? Ah, tive cinco horas, como é que estava lá? Ah, lá estava assim, 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 quer dizer, tudo isso ajuda, né? Então, é importante dizer que a omissão criminosa do Estado brasileiro perante a saúde do nosso povo e perante a saúde e a segurança dos trabalhadores ativos, né? Que é o caso desses nove que morreram e mais desse companheiro recentemente que morreu na Simpal. E o sindicalismo precisa, eu passei outro dia em frente aqui, ratinha em frente, onde era a DRT aqui perto, na Martins Fontes, um prédio lindo, um prédio dos anos 40, um prédio bonito pra caramba, um prédio que foi planejado pra uma finalidade, hoje que tem, ela tem uma marquise grande, então os mendigos botaram as barraquinhas, aquelas barraquinhas de plástico, né? De nylon, e dormem ali. Isso virou, então, a nossa delegacia do trabalho virou uma marquise pra brigar mendigo, né? Não tem mais subdelegacia, fechar a subdelegacia, e a impunidade corre, mas chega de falar aqui. Ratinho, então nós temos até amanhã pra receber o sindicato, receber documentação dos órgãos públicos. Portanto, queria amarrar já um compromisso contigo aqui, de na semana que vem eu te ligo, alguém da agência te liga, pra gente levantar as informações do que chegou até o sindicato e o que isso vai municiar o sindicato pra sua ação sindical, pra sua ação jurídica e em solidariedade aos vítimas e aos que ficaram machucados e aos dependentes daqueles que desgraçadamente morreram no acidente. E deixar você, já que já passamos aqui dos 35 minutos, deixar você à vontade pra fazer as considerações finais a respeito desse assunto e depois, finalmente, vamos falar das eleições. Há uma diferença entre Simpal e a Multitainer. Na Simpal, nós estamos tendo uma conversa com a empresa, a empresa topa sentar, conversar, pra ajustar lá, melhorar a conduta dela, pra resolver essas questões de saúde e segurança. A Multitainer, não. A Multitainer tem se negado a enviar documentos. A Simpal, por exemplo, enviou toda a documentação para o sindicato. Nós temos lá dois diretores do sindicato lá dentro e eles estão acompanhando a SIPA, acompanhando, acompanhar a fiscalização e estão lá no dia a dia acompanhando tudo. Então, a gente está tendo uma ação sindical importante ali na Simpal. Na Multitainer, não. Na Multitainer a empresa está fechada, não tem nenhum trabalhador indo até a fábrica, então, a gente não tem contato com os trabalhadores por estarem indo lá e nem a direção da empresa simplesmente não nos respondem e nem aos órgãos públicos. para a consideração final é assim, a gente tem um grupo político que defende muito o Estado mínimo e a desregulamentação. Quando você defende o Estado mínimo e a desregulamentação, acontece exatamente isso. Você desregulamento, não tem mais uma regra para se fazer as coisas, a empresa faz do jeito que ela quer e com o Estado mínimo você não vai ter um fiscal para determinar se houve responsabilidade ou não. Então, esse grupo econômico, esses neoliberais, o que defendem é isso. Às vezes, defender a vida, defender, eles defendem exatamente isso. Desregulamenta e acaba com o Estado e aí não tem mais fiscalização, não tem mais nada. Perfeito. Há muita gente que cai nessa conversa fiada de Estado mínimo e vou aqui citar um caso. O país que tem o melhor padrão de vida do mundo, quando você considera todos os indicadores, é a Alemanha. A Alemanha tem o melhor padrão salarial do mundo, melhor que os Estados Unidos, melhor que a Suécia e tal. E na Alemanha o Estado é presente, o Estado é forte. Vocês viram na pandemia a ação do Estado, Angela Merkel, uma estadista, uma pessoa de responsabilidade, como é que atuou. E teve um caso faz uns três anos que o governo alemão detectou que o Japão estava fazendo uma operação via Bolsa de Valores que ele ia comprar as ações no setor de aço e ia se tornar majoritário no setor de aço. O Helmut Kohl, que era de direita, mais direita, mais natroglodita, fascista, de direita porque ele tem convicção, e aí tem que se respeitar. Ele chamou o Banco Central e disse assim, compra aquela siderúrgica porque senão o Japão vai comprar e nós vamos perder o domínio da produção de aço aqui dentro do país. Não foi nem um país capitalista, não foi nem um país comunista, China, Venezuela, nada. Os alemães que são inteligentes, são agentes estudados, alemão é bom em tudo, foi bom para jogar bola, é bom no basquete, é bom em esporte no gelo, é bom na literatura, é bom na ciência, é bom na tecnologia, alemão é foda. Então, os alemães disseram o seguinte, Estado forte, porque se não tiver Estado forte, o mercado fica forte e massacra a população, a população fica indefesa. Então, por isso que o sujeito que defende o Estado mínimo, quando ele bate o carro aqui na esquina, ele chama a polícia. E a polícia é o quê? que é o Estado. Quando cai na rua um idoso aqui, alguém, etc., é o SAMU que recolhe. O SAMU é o Estado, ele leva para o SUS, Sistema Único de Saúde, que dá o primeiro atendimento. Então, é preciso compreender que a sociedade tem um papel, o mercado tem um papel e o Estado tem um papel. O desmonte do Estado massacra a sociedade, sobretudo, o seu segmento mais desorganizado e mais frágil, que é o povo pobre. Então, Ratinho, dito isso, evidentemente que eu não vou votar no Bolsonaro, né? Você, no seu caso, agora, segundo turno, vota em quem? A boné do Lula, do Barba. Bom, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser saber mais informações, entra no www.sidmetal.org.br. Isso. Ou entra lá no site, pega o telefone do sindicato e faz o contato. Você também pode denunciar acidentes para o Ministério Público do Trabalho. Aqui em São Paulo, 3246-7008, vou falar aqui porque eu estou em São Paulo nesse momento. 3246-7008 ou 7009 e em Guarulhos, que tem lá o segmento do Ministério, 2229-8450. 2229-8450. Então, nós vamos colocar no GC para que as pessoas possam copiar. Ratinho, muito obrigado. Transmita um abraço a toda a diretoria, um abraço para o cabeça, do Ricardo, do Chorão, dos nossos diretores, aos companheiros de Osasco e região. Obrigado. Estou sempre às ordens, toda vez que precisar, vamos estar juntos aí. Tá bom? Agradecer bastante aí vocês pela parceria, Sindicato de Metalúrgica de Osasco, Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, São Co-irmãos. já fomos o mesmo sindicato, né? Depois, é, depois com, se dividiu aí São Paulo, Osasco e Guarulhos, mas estamos sempre juntos aí. Um abraço aí, Franzinho, muito obrigado, um abraço para o cabeça aí, e vamos junto aí na vitória aí com Lula e Haddad. Perfeito. Até quarta ou quinta próximas, um forte abraço, saúde a todos, se você for trabalhador, fude da sua segurança e da sua saúde, exija prevenção das empresas, exija a SIPA, e a SIPA atuante. Abração, até a semana que vem. e a SIPA. Abertura